A não ser que pegue deitado, se pegar deitado, aí ele corre, como se não houvesse amanhã. Não é cara, não sabe jogar não, Leandro, correu de três dias. O Rex tá aqui na água já. Não é falando isso, ele não se descampar aqui. Mas eu tenho um Giga lá dentro do mato, não sei fazendo o que, eu acho que é um Giga, acho que é dois, na real. Foi mal. Mas estão com o carcaça do diabo, mataram o diabo. Quem matou o diabo? Foi mal. O Giga, o Giga. Não, não, já consegui, já consegui. Foi, foi monstir, foi monstir. Tem um deitado e tem um aqui em pé. Foi você. Não tem carcaça, eu sei, ele tá protegendo o amigo, acho que ele ia deslogar. Chega rapaziada, chega. Estamos chegando, estamos aqui já. Estou chegando, calma aí, espera eu tornei chegar. Já mordi, já era, agora já era, Tony. Já tá aqui, real. Não mordeu ainda, pô. Já mordeu? Ia mordi, ia mordi. Ah, beleza. O que tá falando? Só no um não. Vamos, nós estamos tudo aqui. É dez segundos, não é? É. É, tá chorando, tem dez segundos, você já tava na visual já. Não, 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 não. Tu tá precisando de dinheiro, Malcom? O Rion tem. É, manda aí. Boa, monstir, boa. Figa da puta, vou matar os dois sozinhos nessa porra. Calma, calma, monstir, tá muito nervoso. Deixa o monstir, deixa o monstir atacar, vamos olhar. Porra do caralho. Calma, monstir, tá muito nervoso. Ah, não é? Como não, cara? Tem um triozinho aqui, eu vou pegar. Nós já tava aqui, cara. Pega, 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 pega um triozinho, pega um triozinho. Vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar, pega, pega, pega. Manda grupo aí, Leandro. Pega, 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 pega. Pega, manda pro Malcom, por favor. Eu tô no meio do engage com o Rex. O Thor e o que não pode entrar? Pega, 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 pega. O que? Pega, pega, pega. O que? Rion, manda dinheiro pro vovô, Rion. Tu é rico. Moeda. O Thor não pode entrar, mas o resto? Manda moeda pro vovô, Rion. O TH, manda grupo pro vovô, TH. Eu tô caçando um Drill, pô. Já mandou, pô. Um Drill? Um Drill Juve aparecer aqui. Vai como se não houvesse... Pega, 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 pega. Ó, o Serata aí atrás de você, ô TH. Eu tô caçando. Sobre o ar que a gente bate. Porra. Mata o Mega. Tô ninguém aí, pô. Vamos matar o Mega. Mas nunca vai no Mega, cara. Esse que tá aqui, ó. O Marrom. É o... É ele. Mais escuro, mais escuro. Ele só usa essa skin, só. O pretão? É. O outro deitar, eu casseto ele, mano. Mas o outro vai ficar em pé. O outro já tá levou muito, já. Tá chorando pra caralho. Mas é que o Thor não pode entrar, mas o resto... Eu? Pode entrar? É que você tava lá atrásão, pô. Já tô aqui. Mas tem que ir no visual, velho. Não tá na regra que tem que ir no visual. É 10 segundos pra chegar no Engage. Não, é 10 segundos pra chegar 2 regs distantes da primeira mordida. Então ninguém tava. Eu tava sim. É o que eu tô dizendo. Mas eu tava, pô. Eu cheguei aqui. 10 regs distantes, ninguém tava na área. Eu tava, pô. Assim que o Monster mordeu, eu já tava aqui na área. Eu também tava aqui na área, perto da água. Só vê lá no replay. Ah, tá no mordilha. Eu não peguei o drill. É bugador aí, safado. Ele é. Eu sei que ele é. Cara, eu não posso participar, então, né? Não, pode não. Eu vou meter meu pé daqui. Eu sou do lado aí, pô. Não sei. Eu tô aqui, mas o pessoal tá aqui também. Eu não posso participar, né, não. Vocês terminam a se perder. Não, não. A palavra não. Não. Mata o Cerato, cara. Mata aí o Torrex. Não, eu vou matar o Torrex, cara. Tem o Torrex aí? Ué, o que tá aí, pô. Eu vou me afastar daqui. Quando vocês terminarem a briga, eu pego o Torrex. Não, não pode não. Tu tá comigo aqui, eu vou te denunciar. Tu é safado. Leandro é um amigo, né, velho? Caramba. Eu não quero que meu amigo aqui seja banido por minha causa. Um amigo desse? O vovô, o Riano mandou 100 mil em moedinha, se dá pra você comprar o seu bicho agora. O outro, né, não manja muito não. Cuidado, monstro, ele tá bugando até a alma aí, viu? Buga aí, cachorra do caralho. Você vai morrer também. Quero que se foda agora, mano. Se ficar ficando 3 em 3 mordida, pô, mata ele rapidinho. Calma, calma, monstro, tá muito nervoso. O amarelinho já tá até laxinho, cara, que eu viria. Eu passei igual a mojinho dos dois. Não, tem que matar o Mega, pô, mata o Mega. O que foi, irmão? Não, não, não é nada. Mandei, pô. Já mandei, mano. Olha, ele dá o barra balança lá em ovo. Foi o outro, cara. Ele não sabe, mano. Ele não sabe usar comando, não, aí, pô. Ah, vai tomar no seu ovo. Esse cara, puta que, volta pra Bahia, bicho. Bahia? Mas é Bahia? Mas ele tem cara, não tem? Tem. Que, o Torninho? É. Tem. Cuidado, mãe, Marco do céu. Marco, não é? Nossa, o que, rapaz? Calma aí, velho. Ele está arrastando mordida 10 quilômetros de distância, meu. Vem pra cá, ó. Vamos se afastar daqui. Assim que a Bahia briga, a gente volta lá, cara. Não, tem jeito. Como nós não podemos atacar, nosso engage quando começar vai ser outro. Tá ligado, né? É, pô. Por isso que eu... É, pô. Não estava quebrando as regras, não. Nós saí do grupo e depois... Olha, olha o bugando o farejo. Vai sobrar a Mega, viu? Pra nós, Otorninho. Vai. Ela é bugador, que é a p***, essa b***, que bicho. Tudo safado. Só dá uma intolerante, cara. Morde, morde, morre, morre. Sai, sai, sai. Aí tu morre, mano. Aí tu morre, fi. Pô, mordeu duas vezes, pelo menos. Duas? Acho que foi três, p***. Eu não sei quantos que deu. Eu não ouvi o... Eu só ouvi vocês gritando sai, sai, sai. Acho que foi três. Lembra que pode morrer cinco, p***. Mesmo se eu morrer... Eu morro, eu dei só na pontinha na cauda pra quem se rescate. O cara é bugador, bota a pontinha na cauda, p***. Não pega, né? Pega sim. Tem um lugar ali que não pega. Ele que está ali no bot, pega. Quando você abaixa. Dependendo do declive. Na perna... É na perna esquerda mesmo que não pega a mordida. Só que... Se entrar muito dentro é F. Tem que lembrar que o rabo do dealer é... Pai, depois que eu grudei num rec... No carro, no dentro do Max, velho. Aquela vez, nunca mais. Tu lembra, Torninho? Nossa, aquilo lá. Mas o carro não entrou como tipo... O carro é... Matou o Drill? Pera, morde o amarelo da mrega aí. Tá muito parado ali. Isso. Boa. Sai, boa, já tu marca. Torninho, eu tenho que arrucar isso aqui comigo. Pode sofrer. Drill? Drill Juve, venha ficar com medo. Não come imundice não, roteca. Pode cair. Caraca. Que isso, velho? Ó. É o que, Torninho? Nada. Já tô indo pra ele. O muto tá na merda lá. Caraca, matei o Drill Juve, velho. Isso é foda. Nossa, eu quero muito ir nele, cara. Ele tá ficando telado já, ó. O marronzinho. Não, tá. Aí, se eu morrer, vocês não vão reclamar não, né? Não, tem que morrer sim. Vai, cara. O marron já tá com a coxinha riscada já, velho. Não era três que tinha que morrer. Então, vamos deixar... Não morre não, não morre não. Não morre não. Não morre não. Vamos deixar ele sangrar, quando eu dei parar de sangrar, não é vai. Pô, o marron não para mais não, filho. Para, o marron para. Para ainda. Para é porra. Para, para, para. Eu dei três, o Monster deu três. Eu mordi duas vezes. Eu dei mais que três. Eu gudei nele as duas vezes. Não, não. Ah, então. Para, marron. E porra você, pô. Ué, o Tony morreu, cara. Tony morreu? Não sabia o nick dele sumindo, cara. Não sabia o nick dele sumindo, cara. O Ipouta, cadê? Tu morreu, Zona? Ah, eu morri, cara. Morreu um idiota, velho. Eu tô aqui com o Ipouta, brotou um Seata aqui. Eu falei pra vir pra Carcaça do Frio. Cara, o Tony é muito burro, velho. Não aberto aí, cara. Carcaça do Frio. Carai. Verdade mesmo? Verdade, cara. Muito burro, cara. Vovô, cadê você? Não, não tá entrando. Acho que não veio o dinheiro, não. Tu foi numa parte lá em Barra Bui, em comprar e sacar Dino? Fui. Aí ele vai, mas ele não entra o Dino pra poder... Não, tenta de novo, é porque é bugado mesmo. Bota Barra Bui novamente que vai passar, é bug. O Tony não tinha morrido agora. Ele tá vivo, safado. Eu vi o nome sumindo. Uma, mais uma. Ele sai do grupo. É a mágica dele. Amigo, se ele morrer aqui, o que ele vai chorar pra DM não é brincadeira, filho. Só lá, mano, que nós tava tudo aqui. Não, mas o Mega não chora não, cara. Ele tá chorando aí. Ele tá chorando antes? É que você chegou depois, pô. Depois não, chegamos no tempo. É 10 segundos, pô. O Afrodita que falou que nós chegamos exatamente em 10 segundos. É, porra, mano. O Afrodita até ontem não sabia nem jogar de Dino, dá licença. Mas ele falou que nós chegamos no tempo certo, pô. Não sabia nem jogar os... O monstro, eu não tô entendendo não, o monstro. O cara tá defendendo nós, monstro. Tá chegando outro Rex aqui na central, olha aí. Espia, esse cara, como ele faz, bicho? O cara defendendo nós, ele tá achando ruim. Achando ruim, dá pra entender isso? É uma anta. É um Rex, bosta dourada. E tá chegando um Rex ali, branco, ó. Ó o Rex, bosta dourada aí, perto de você. Boa, monstro, boa, monstro. Já vi, já vi, já tô vendo. Ei, o Mega já tá até lado também, viu? Até lá dois. Já, já tá até lado. Eu pensei que era uma carcaça, cara. Eu preciso que esse laranja saia, porque eu quero ele agora. Ah, relaxa, relaxa, relaxa. Segura. Torninho e pouta, vem aqui, pô. Vamos pegar o Rex, ou? Bora. Os Riga já tão indo nele. Esse cara, o Riga, ele é ele, cara. Pior, cara. Meu Deus, agora já mataram o Rex. Meu Deus, o Riga é burro, cara. Meu Deus, meu Deus, mano. Vai matar o Rex ainda, se eles fecharem o Rex. É um Rex só? É, um. Já é. Matou o G. Matou. O Rex é muito forte, cara. Boa, né? Fala dois minutos. A gente traia, né? Ele tá assistindo os caras, tá ligando. Não cuida da tua briga, não, otário. Fica vendo briga dos outros. Tu tá tudo cagado, já. Tá tudo telado, tela dois ou três já, o Mega, viu? O outro tá pior. Eu acho que o outro nem tá pior que o outro tá no bot, que sangra menos. Merda. Foi, Mauro. Eu ouvi dizer que no bot sangra mais, cara. No bot sangra a mesma coisa. Não tá entrando a orgulho pra comprar? O dano toma mais dano. Rian, Rian, Rian. Vai comprar Rian. Aparece o quê? Não vai aparecer. 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 Mas ele não viu o nome, pô. Bebe, Mau, Mali, Servi, 1. Só, só isso. Só aí, só aí. Precisa mais do que isso, não. Só isso. Só não, mas aperta. Aperta Servi, só bota Marcha e aperta Enter. Não precisa botar Servi, não. Não tá, não tá entrando, não. Rapaz, a minha... Já vieram os outros aqui, velho. Não tá dando nada. Aí tá no mar, quase. Tô louco pelo menos. A minha não tava perto, velho. Perspectiva. Tá com algum problema. Alguma coisa tá errada. Segura o outro, segura o outro. Não morde, não morde muito. O amarelo não vai cair primeiro, pô. Deixa eu ver se cai os dois. Normalmente ele aparece com dinossauro pra você escolher. Carnivo, herbívoro. Ele não tá aparecendo. Parece que esse aqui tá mais. Tá, tá. É porque ele destaca mais o vermelho. O amarelo esconde mais o vermelho, entendeu? O amarelo tá muito usado. É morde muito. Tá. Agora que o sol bateu, como dá de ver direitinho o risco desse aqui, ó. Esse aqui deve tá até lá três, já tá resgatando o olho dele. Alguém que não tiver, que puder, ajuda o vovô aí, meu pessoal. Não, não, eu tô de boa. O Malcom, você quer que os tauletes de jogar, mas que tem o Malcom. Eu não sei, é barra, boi, depois você põe o macho, fêmea. Transmite ela aí pra ele se afastar pro outro. Ei, alguém, alguém, ele tá, por que ele tá se afastando do outro? Tá ligado com isso aí? O Malcom, transmite a tela aí mesmo. Vai deslogar, pessoal. Quem? O outro que tá lá não. Ah, mas o outro... O outro é meio iniciante. Agora eu pego. Não é que ele transmitiu mesmo? Ok. Esse cara usa recheio de CT desse mega aí. Eu também acho. Esse cara que é experiente, pô. O Malcom, você já usou o comando, Malcom. Mas ele não tá entrando. Se eu entro lá pra pegar o Dinho, ele não tá tudo. Então bugou, pô. Sobe aí a mensagem, Trigger. Bugou o bot. Sobe, está de calhar. Não, sobe o T aí só pra ver se tu comprou mesmo ou não, pô. Tá onde? Sobe o texto. Não, só subir se o canal mesmo. É aí mesmo, aí. Tá, marre. Aí ele comprou, pô. Eita puta! Aí... Desce o cadê. Ajuda a bot, está aqui? É desesperado. É desesperado. É desesperado. É desesperado. Hein, ô Malcom? Hum. Tá vendo ali, ajuda a bot? Sim, sim. Clica naquela call ali. Vou ir trazer o texto aqui pra ti. Desesperou, viu? Esse aqui tá desesperado. Cuidado, galera. Eu acho que ele curou o bleed. Ele curou o bleed. Tá de cura, mas... Curou? Curou nada. Ô, o amarelo tá voltando aí, pô. Curou não. Ele tá desesperado. Aí ninguém curou não, menino. Ele não tem como curar não. Aí é morte. Já tá com sangramento fatal esse bicho? Já. Ô, amarelo, a gente curou. Ah, não tá sangramento. Tem como não, pô. Esse preto não, pô. O preto tá com sangramento. Oi, pô. E você vai naquela call lá, ajuda a bot? Não, eu já fiz isso também. E vai aqui, mas... Ô, Malco, aceita a amizade aí pra eu mandar mensagem e texto aí pra tu. Não, não. Os caras querem amanhecer de novo, velho. É, morrer do mesmo jeito. Pra mim, até melhor. Manda esse texto aí, ô, Malco. Claro que ele ajuda a bot, pô. O Giga chega no palco, hein? Ô, Torlin, aceita o meu convite de... O Marrom parou de sangrar, pô. Aê, ele vai deixar de noite. Torlin, aceita o meu convite de grupo aí. Deixa, eu já fiz isso. Ele vai deixar de noite, rapaziada. Vai deixar de noite. Manda aí. Já mandei. Manda de novo, tá? Como é que tá todo mundo sangrando aí ou o Marrom parou? Tá todo mundo sangrando. Tá todo mundo sangrando. Os rex tão pirado, pô, enlouqueceram. Não dá pra entrar, não. Quem ganhou, Malco? Mandou lá? Mandei, já tinha mandado. Estão mordendo sem parar. Eu vou acertar um deles. O que o ADM me falou, Malco? Não, ele nem me respondeu. Agora é lá, ele mandou. Você mandou no ajuda bot, Malco? Isso, ajuda bot. Não tem mensagem nenhuma sua lá. Deitou, deitou, deitou. Vai deslogar, vai deslogar. Vai não, pô. Eu acho que não. Eu acho que ele... Pode deixar. Ele desesperou. Meu Deus, velho. Morde, morde, morde aí. Não tem sentido. Mandei, Malco. Nossa, se ele morde ali, velho. Foi mal, Torlin. Não, não. Se o Rex... Não, não. Não tem problema, não, Torlin. Olha o amigo aí, cara. Morreu, morreu, morreu. Foi o que nós queria ainda. Agora eu tô com dois adultos. Quem é o Rico que vai me patrocinar? Eu já dei de um ano. Eu estou falido. Não, eu vou voltar junto. E aí, Rian? 27 mil só. O Rian só me dá, cara. E aí, Rian só me dá, cara. E aí, Rian só me dá, cara. E aí, Torlin, pô. Tá em lá, ele, pô. Torlin, não fala essas coisas assim, particular, assim, do nada. Tá em lá. Vai o Leandro morrer pro Rex. Tem carcaça, pô. Não tá com a desgraça? Tem carcaça aí. Com ela, diga, ameaçou, meu, mas tô... Não quer nem saber. Ele passa um... Eu diga, não quer nem saber. De 10 segundos de carcaça, eu não vi um filha da puta ali deitado. Você não é o Rex. Nem matava, cara. Tem outra aqui dando umas voltas na noite aqui, ó. Tem coragem. Não vai dar lancha na onda, hein? Vocês sabem que você sempre tá no anúncio, né? Vocês querem matar a Uta? 16 mil, cara. Vamos lá pro Vale do Spara, pô. Acho que lá tem bicho, pô. Tô indo pra lá, já. Tem uma juta aqui, mas não vale a pena, né? Eu olhei aqui o paraíso e não tem nada aqui no paraíso. Bora, vovô do meu coração. Cadê você? Vem cá que eu vou te dar uma molidinha. Sai daqui, rapaz. Vai lá, véi, sem vergonha, desgraça. Ô, Malco, tu já passou daí, tá? Não, velho, cara. Nada, ele gosta, cara. Sai fora. Tu não tá mordendo nem as castanhas que eu te mandei. Eu mandei as castanhas pra ETH. E foi assim porque... ETH. Eu tô tolerante. Oi? Dois lutas vindo aqui, ó. Dois lutas, é. Oi, Leandro, oi. Eu mandei as castanhas pro Malco. Ele achou que dava pra comer com casca e tudo. Quebrou três dentaduras. Depois ele foi gengivando. Eu vou mandar o ouriço pra ele. Eu quero ver ele brigar. O Leandro disse que ele quebra a casca da castanha sentando em cima. Eu não vou nem dizer, meu, que eu quebro porque a live tá em live. Sem nem eu dizer. E tem um bagulho que eu comeria sem parar. Era a castanha, né? Porra. É, meu amigo. Mas prepara o vaso. Se tu comer sem parar. Não, é que... É muita gordura, velho. É. Mas é muito boa, velho. A que eu mandei pro Malco é a castanha fresca, aquela que recém caiu, entendeu? Nossa. Muito boa. É porque como vai viajar, né? Ela fica seca, né? Ela vai ressecando. Ficando com seu olho. Eu caguei uma semana inteira. Graças a Deus, porra. Mas é bom, né, velho? É bom, né, velho? Se entope. Olha, quem tem prisão de ventre aí, tem que comprar isso. Mas é uma gordura da porra, velho. Tem que se controlar, senão. Prisão de quem? Prisão de ventre. Boa noite, Leandro. Nem fala em prisão. O que é isso? O que é isso? Nem fala em prisão, cara, velho. Prisão não, que o Renan se assombra, velho. Caralho. O Renan tá calado. O que aconteceu com isso? O Renan vai morrer. O Renan tá parado ali, velho. O Renan tá parado. O Renan tá parado numa festa. É por isso que ele não me coisou minhas moedas ainda, velho. Olha o Zutu, 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 Zutu. Olha o Zutu, Zutu, me mataram. Vem pra nós, vem pra nós, vem pra nós. Eu faço um amigo aí, velho. Vem, Malco, vem pra cá, Malco. Vem, Malco, vem pra cá, Malco. Proteja o meu amigo aí, que ele tá me transferindo a moeda, velho. Meu Deus do céu. Caralho, mas vocês tão me mordendo, porra. Calma, Vovô, calma. Ah, nós estamos mordendo. Deixa eu ir embora, deixa eu ir embora. Deixa eu ir embora, deixa eu ir embora. Me mordendo, rapaz. Deita, Vovô, deita, deita, deita. Eles mordendo mais eu do que o próximo. Mas nós tais te protegendo, é assim mesmo, briga com a puta. Calma, vô. Quem acha que esses outros eu tava vendo mais do que o normal, hein? Pode que tá mesmo. Pode que tá mesmo. Pode que tá mesmo. Eles tão olhando a live do Leandro. Ah, eles tão seguindo pela live, não com delay, ligando no escuro. Muito bem, Daniel. Então a inteligência me superou agora. Mano, eu olhei pra trás. Eu olhei pra trás e tava vindo uns dois. Eu tive mais mordida de amigos do que de ninguém. Vovô, você tá vivo? Vovô, você tá vivo? Você tá vivo, Vovô? Eu tô em tela 3. O ruim foi o TH, que foi de F. Não, mas eu avisei. Eu falei, gente, tá vindo outro. Eu venho amparado aqui. Avisou bem em cima. Quem te matou, THK? Foi o Vovô. Não queria dizer nada, não, viu? Não tomei nada. Não tomei uma só e foi do outro ainda. Eu morri de Dilo. 3, 2 e Dilo. Manda a grupa aí. Manda a grupa aí. Eu bem que tentei matar ele. Não, meu amigo. Você já tá subindo as moedinhas? Não, eu vou ter tomei a E.M. salvado. THK. Nossa, dá pra ir nesse suco, hein? Tu é doido? Eu não vou em suco mesmo, não. Por que não? Eu não vou em suco mesmo. É, suco aqui. Eu não sou frio. Vixe, é mais bugado que Rick de Giga, velho. Aonde? Cuidado, galera. Ó, o Ryan tá deitado, velho. Ó, o Ryan tá deitado, velho. Ah, não, velho. O Ryan só sai na areia. Não, não dá 4 não, velho. Dá 4 não. Ele é pequeno. Ele é pequeno. Ele é pequeno. Olha, a gente vai pegar ele, mas o Leandro tem que dar a primeira mordida, cara. É idiota. Ele não é a primeira mordida. Vai pegar se o Leandro der a primeira mordida. Tá bom? Vai lá, Leandro. Ele é pequeno, velho. Vai lá, Leandro. Vai lá, Leandro. Vai lá, Leandro. Tem que dar a primeira mordida, hein, Leandro. Vai lá, Leandro. Gruda nele. Meu Deus do céu. Ele é pequeno por lá. 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 Calma, vovô. Ele é pequeno, meu velho. Tem giga? Tem giga pra lá? Se não, nós vamos no giga. Não. Sai daí, seu porra. Deixa ele morder. Ei, ele é pequeno, pô. Já telou. Ele é pequeno. Não vale a pena não. Não vale a pena não. Já telou. Pô, que bom tá aí. Tá aí tu. Ele tá telado esse bicho aí. Eu ouvi barulho idiota mordendo, cara. Vambora, velho. Cara, esse bicho é pequeno. Ele morreu muito fácil, velho. É. Ele tá telado já, cara. Ele não tava. Quem foi que morreu, cara? Quem foi que morreu, cara? Quem foi o idiota que morreu? Mal. O vovô me matou. Ele foi de frente, cara. Ele é adulto, velho. Por que ele parece pequeno? Vamos embora daqui, velho. Vamos embora daqui, velho. Vamos matar. Vamos matar agora, pô. Não, pô. Ele tá telado já. Ele vai morrer. Ele matou o vovô, velho. Vai deixar o bicho escapar. Deixa ele na carcaça. Deixa ele na carcaça, pô. Deixa ele na carcaça, pô. Não, pô. Ele matou o vovô, cara. Vai matar o bicho, velho. Bora matar esse bicho. Ele já vai matar o bicho, velho. O vovô morreu em vão, cara. Ele já viveu demais, já, cara. Pelo amor de Deus, velho. O único bicho crânico que a gente acha é pra matar o vovô. O cara matou o vovô e o cara deixaram em paz. Cara, o princípio dele se jogou na riqueza. O Socomimo é bugado que o giga e o rex junto, cara. Não, mas ele não tá bugado. Ele não podia morrer. Ele não podia morrer. Ele não podia morrer. Ele tá adulto sim, mano. Ele parece pequeno. Ele tá adulto sim. Ô, Leandro. Se defende aí, cara. Porque você não mordeu o sushu, cara. Não, eu tava esperando a oportunidade pra não morrer igual um idiota. Desculpa, mano. Pelo menos eu mordi o bicho. Pelo menos a gente queria brigar igual os covardes foram embora dando pato. Rapaz, tu lembra? Falou, esse bicho é pequeno. Vamos deixar. Não, mas aí o cara morreu, pô. Morreu e vamos matar. Os caras morreram de matar o bicho, velho. Ó, tem um bicho deitado aí. O rex. O rex é muito lagado, cara. Não, pelo menos. Larra de choro. Pelo amor de Deus. Não, eu não vou me matar. Não, chorão, chorão. Não, chorão, chorão. Ó, sumiu a carcaça do rex, velho. Ei, o rex tava ali com a carcaça. A carcaça acabou de sumir. Não, tem um assado, tem um assado, tem um assado. O vovô morreu e vão, coitado. Ainda bem que ele tem outro dilo. Tô de boa. Tem outro dilo, louco. Tem outro dilo. Ei, pô. O suco tá vindo atrás ainda, velho. Ah, então mata. Agora pode matar. Olha o bicho vindo aqui por trás pela mata. Ele comeu? Não, a carcaça não. Não, pô. Então vamos matar ele então. Já tá aqui. A carcaça não é dele não, pô. A carcaça não é dele não, pô. Já tá aqui. Não, mas ele vem atrás, pô. Não, mas ele vem atrás, pô. Ele tá no bote. Ele tá no bote, pô. Ele tá no bote. Calma, 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 ele tá no bote. Vamos continuar então, pô. Vamos continuar. Bora, pô. Ó, quer ver, ó. Eu vou chegar atrás dele. Tem que morrer todo mundo, pô. Já morreu um, tem que morrer mais dois agora. Mas ele tá sangrando ainda, ó. Ele vem correndo de lá até aqui sangrando, velho. Ó, eu mordi ele. Isso eu tenho certeza. Pode ser. Pode ver, pode ver que a minha dentadura tá no pescoço dele. Ele já morreu, meu Deus. Morreu, meu Deus, velho. Eu falei. Ó, depois eu sou chorando, ó. Matou o idiota. Foi isso, velho. Tá aqui o time perfeito, Leandro. Foi o perfeito timing, só que o susto foi melhor, caralho. Morreu igual o idiota. Falou do vovô. Olha aí, ó. Correu que nem um pedaço ali fora. Porra, Leandro. Ele nem chegou a morrer. Alguém transmite a live aí pra me fuder. Caralho, ele nem chegou a morrer. Quando tu corre, ele fica, tipo, pasteurizado. É, parece o Minecraft. Eu não entendo isso. É bom tu não se mexer muito, Leandro. Não corra muito, não. Fica na parada da frente do sul. Tá indo, Toninho, Toninho. Tá mandando na gameplay do cara agora. O cara tá filmando só capim, porra. Ele tá onde aí, tolerando? Capim Canela? Aqui dentro desse mato, aqui, ó. Ah, não dá de ver nada, velho. Tudo pasteurizado. Pera aí, galera. Espera aí, deita. Morreu? Morreu não, pô. Eu tô vendo ali, eu tô vendo ele ali. Agachado. Se ele deitar, eu vou nele. Tá do lado do ouro. Uhum. Se ele deitar, eu vou nele. Se ele deitar, eu vou nele. Minha hora, noivo. Não manda grupo, vai. É que eu tô tretando, vovô. Vou mandar. Eu vou mandar aqui, vovô. O vovô pediu o tanto carinho, TH. Manda grupo pra ele. Poxa, eu tô parado. 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 Poxa, tu não vai. Poxa, eu sou do bichinho, velho. Poxa, eu tô parado. Você é o vejo mais gente que o bloco que eu conheço. Não, não vou mais não, Mo. Deu meu horário já. Vou só ver o suco morrendo. Rapaz, né. Mas a ENE tem que dormir cedo mesmo, é verdade. É verdade. Não, é porque a mulher, aqui é o seguinte, a mulher passa e deixa a porta aberta. Quando ela fecha a porta, eu tenho alguns minutos pra não dormir no quintal, entendeu? E ela já fechou a porta, então o tempo tá correndo. O suco me parou na árvore que eu tava, cara. Tá ali o fico aí ainda. Você viu? Passa do meu lado, cara. Caralho, tô te falando. Para aí, de se mexer, por favor. Fica estático, por favor. Para de se mexer. Olha aí a minha logo, Leandro. Não, não quero olhar nada seu não, Leandro. É, pra mim. Cuidado é que isso aqui é a treme. Porque morreu, pô. Caralho, ele morreu. Ele vai morrer de bunda. É, cara, por que a transmissão do Rian tá tão ruim, pô, em 1.450p? Ele mora no Ceará, cara. Ah, não. Deixa eu transmitir pra ver se melhora aí. Ah, a tua internet não presta, Rian. Precisa sair da do Rian ainda não. Aqui correndo, Rian. Tá aí, Rian. Um monster, monster. Monster. Você morreu. Ah, meu Deus, sai vivo ainda. Rian, é a tua internet, pô. Você não tava agora. É, a minha internet tá finista. É, a tua internet. Melhorou agora. Eu... Caraca, quase, Alex. Ué, mas eu tô vendo só a grama, pô. Eu tava fechado. Não, TH, tu vai morrer. Não, TH é próprio. Como é que eu não morri, velho? Para, Raduco, que o bicho não me matou, velho. Eu paro de novo. É burro, cara. Para, eu tava no out, velho. Quem tava no out? Você? Eu tava no out. O cara não me matou. No out? E aí, tem conjunt... Out não existe nesse jogo, não. Se for hack. Não, pô. Ele tava minimizado. Ah, entendi. Ah, entendi. Ah, cuidado com o que você fala. Caraca, cês tão macaco, hein, cara. Ué, mingão. Não tem como ativar o out, não, nem com o hack. O Monstrum só morre assim, velho. Olha aí, olha aí. Olha o Daniel. Morreu, o Daniel. Morreu, o Daniel tem algo. Morreu, o meu trabalho, então, foi bem sucedido. Morreu, porra. Você morreu sem dar uma mude. Morreu, não. Morreu, não. Morreu, sim. Morreu. Ah, morreu. Medo da desgraça, hein, Torrinho. Morreu. Toasty!